O inferno não tem lei, a lei quem faz é gente Bairro São Leopoldo, o terror do inocente É o dia, é o dia, é o dia, é o dia bom Bairro São Leopoldo, é o dia, é o dia bom Bairro São Leopoldo, bairro, bairro São Leopoldo, bairro Bairro São Leopoldo, o terror do inocente É o dia, 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 é o dia Bairro Sou Leopoldo, o terror do inocente É o Diabo É o Diabo Ale quem faz é a gente Bairro Sou Leopoldo, o terror do inocente Bairro Sou Leopoldo, o terror do inocente É o Diabo É o Diabo Bairro Sou Leopoldo, o terror do inocente Bairro Sou Leopoldo, o terror do inocente É o Diabo Bairro Sou Leopoldo, o terror do inocente Bairro Sou Leopoldo, o terror do inocente